Por onde é que passa a esfera de influência dos mídias agora que as pessoas não lêem jornal, que não lêem televisão, que não lêem rádio? E isso eu também tenho lá em casa uns ratos de laboratório, que me vêm dizer, ah pá, agora já ninguém lê jornais, não sei o quê. Agora os tipos, os grandes gurus da informação, aquelas pessoas que dizem as coisas que os outros repetem, passam todos em podcast e mais não sei o quê, e esses fãs é que são muito ouvidos, são muito lindos, não é? E, portanto, isso é um bocado assustador, porque nós ficamos a pensar, epá, então, exatamente o que me estava a dizer há um bocadinho, a informação que existe na cabeça de cada cidadão, eu não sei como é que ele lá foi parar, está a ver? E cada um de nós é um, é uma sinergia de informação que lá foi parar, que dificilmente os outros sabem a coisa, que antigamente era o que vinha no público, não é? Passa publicidade, era o que vinha no express, que se lê ao fim de semana, e era o que dava no noticiário das 8 da RTP1, pronto, toda a gente sabia, se tudo ficar ao mesmo lado, não é? E depois agora isso já não é assim, não é? Portanto, ou seja, a quantidade, nós vamos na rua e não sabemos qual é a informação que vai na cabeça daquele cidadão e daquele e daquele, e isso eu, aliás, quando me falo desta coisa, fiquei a pensar nisso, eu acho uma coisa assustadora, nós não, porque depois isso tem repercussões, já sem falar daquelas tragédias eleitorais que nós temos tido por aí, que nem se fala que não é o modo da nossa conversa, que é como é que as pessoas vão parar ali, qual é que, e isso tem importância, não é? Quem é que são os governantes, são eleitos por esferas de influências que passam por circuitos que nós não conhecemos. E aí